Boa tarde, a justiça suspendeu a licitação para as linhas de ônibus de volta redonda. O certame estava marcado para hoje e iria definir a próxima empresa a operar as linhas que são de responsabilidade da aviação sul-fluminense. Vale lembrar que em maio deste ano, a prefeitura decretou a caducidade da concessão determinando a licitação das rotas atendidas pela sul-fluminense devido ao grande número de reclamações de usuários. O prefeito de volta redonda, Samuca Silva, divulgou um vídeo nas redes sociais em resposta à decisão. Vamos recorrer, obviamente, dessa decisão, mas vamos cumprir. Segundo o juiz, nós não fizemos, não ouvimos a população e nós necessitamos de uma audiência pública. O que faremos? Mas você sabe que seu direito está sendo contrariado. Aos trabalhadores da sul-fluminense, olha, eu garanto para você que no nosso edital a empregabilidade estava garantida. Segundo uma lei de 2012, toda a nova empresa irá assumir os trabalhadores. E olha essa história em Nova Friburgo, uma mulher foi atingida pela porta de trás de um caminhão enquanto andava pela calçada. Ela precisou ser socorrida e levada para o hospital, mas já teve alta. Já o motorista do caminhão foi conduzido à delegacia e vai responder em liberdade pelo crime de lesão corporal culposa. Até mais!